E aí pessoal do Sabadão, bom demais! Eu tô aqui no centro de Terezina, na Avenida Campos Sales, pra te mostrar de pertinho todos os serviços e toda a estrutura do Salão Ani Beleza by Rosário. Quer ver só? Então vem comigo! Olá, tudo bom? Tudo bom, Rosário? Tudo, Jó? Tudo! Então, hoje eu vim conhecer de pertinho e ver todos os serviços oferecidos aqui no Ani Beleza. Pode ser, Rosário? Toda sua, vamos lá! Gente, olha, aqui é a Rosário, que é responsável pelo salão, tá bom? É ela que tá todo dia aqui, mexendo nos cabelos, deixando as mulheres mais bonitas, né? Com certeza, né? Aqui nós temos tudo de cabelo, pra mudar de cor, pra ficar cacheado, pra ficar maquiada, pra ficar penteada, enfim. Aqui é o lugar certo, né? Se você quiser sair pra balada, se você quiser sair pra formatura, aniversário, se quiser sair pra se divertir no barzinho, aqui é o lugar certo, hein? Pra todas as horas. E, Rosário, me diz outra coisa, hein? Se a gente começar a andar aqui pelo salão e conhecer mais o Ani Beleza, você é uma cabeleireira de mão cheia, né? Tipo assim, já tradicionalmente conhecida aqui em nosso capital, já tá no mercado há um tempo, né? Agora o Ani Beleza inovando, com salas especiais, com estacionamento privativo também, né? E isso são muitas, foram muitas as novidades nesse ano. É, realmente eu fiquei muito surpresa. Eu tô muito feliz, de repente, né? BAM! Bombou, né? A gente acabou ficando surpresa com tudo isso. De repente as pessoas me conhecem, eu nem cheguei a perceber que eu pudesse ser tão conhecida. Mas, enfim, é o fruto do meu trabalho. Eu agradeço, né? A Deus, né? E a todas as minhas clientes que estão aqui presentes comigo. Fico feliz por isso. E aqui, eu estou tentando inovar cada dia mais, pra melhorar o nosso trabalho e deixar as clientes felizes, né? E olha, tem também umas qualidades suas, né? Que são bem particulares da Rosário, né? Tipo, permanente afro, gente, é com ela mesma, né? Você também é especialista em colorimetria, né? Imagina só você chegar aqui com o cabelo preto, azulado e dizer assim, Rosário, eu quero ficar ruiva. Ai, é comigo mesmo, sabe? Porque eu adoro desafio. Eu gosto de coisa difícil, pra inovar, pra mostrar que realmente a mudança tá aí aqui. E dá pra fazer, né? E dá pra fazer. A gente tá com a cliente da Rosário aqui, que, gente, fez uma baita de uma transformação, hein, Rosário? Pois é, né? Ela chegou aqui com o cabelo preto, preto azulado. Ela chegou aqui e falou pra mim, olha, eu queria mudar, eu queria ser ruiva. Aí eu disse assim, seu cabelo é natural? Aí ela falou, não, pintei de preto há dois meses. Mas não custa nada fazer um teste de mecha pra saber se a gente consegue. Enfim, vocês vão ver o resultado. Olha, gente, ficou incrível, viu? Vamos dar passeada aqui pelo salão? Com certeza, aqui vamos conhecer a sala de manicure, que é aqui onde a gente lava os cabelos. Bom, aqui é a sala de manicure, viu? Mostrando pra vocês aqui, onde fica as clientes fazendo as unhas, aqui lavando os cabelos. E muitas opções de esmalte também, né, Rosário? A gente coloca o que as clientes mais gostam, a gente não exagera demais, a gente também deixa ela com opção. Aqui fica a recepção. Vem aqui na área da recepção, Rosário, mostra pra gente, que a gente tem aqui a lojinha com produtos. Imagina aqui, olha, tudo de bom. Mediterrâneo, Marie Lois. Olha aí, tá vendo? Facilidades aqui no Ani Beleza. Vamos mais, Rosário, aqui. Aqui é a nossa sala de escova, né? Aqui é onde a gente faz as nossas escovas, os nossos cortes. E aqui, né, é nossos meninos, imagina só, nossos colaboradores aí, pra ajudar a deixar os clientes belíssimos, viu? Então aqui existem tudo, né, Rosário? É escova, prancha, babyliss. Sem falar que nossos produtos são vistos ao olho do cliente. Isso é ótimo. É, todos os nossos produtos, não tem nada que trabalhar lá dentro. De um quartinho, como diz o povo aqui, eu trabalho na frente do cliente. Rosário, e essa sala que a gente tá agora é uma sala bem especial. Ah, é, como é. É uma sala que eu fiz exclusivamente pra um dia de noiva, pra que a mãe possa relaxar. Ali, né, nós temos o nosso camarim, que a gente faz a maquiagem. E aqui a gente deixa a cliente bem relaxada, esperando, né, a companhia também. Que possa vir entre duas pessoas, três, e ficar bem aconchegante aqui. Aqui ela pode vir, que a gente tem banho de lua, a gente tem limpeza de pele, a gente tem massagem corporal. Inclusive, se ela vir, quiser fechar todo o pacote, a gente tem tudo que ela quer. A gente só não tem bronzeamento, mas do resto a gente tem tudo, certo? Então aqui, One Beleza, realmente, salão completíssimo. Ficou de acordo com o que realmente eu gostaria. Sou Yane, eu quero apresentar a minha equipe One Beleza. Aqui é a Yara, de texista. Aqui é a Renata Manicuri. A Rosângela Escovista. Raíssa Cabileireira. A Francimara Design. Camila Cabileireira. Luísa Manicuri. Estamos todos aqui pra receber vocês aqui no One Beleza. O final de ano vai bombar, viu? Espero com vocês.